Chegando o inverno, chega o momento das pessoas produzirem o famoso chá. Mas você sabe fazer o chá de maneira correta? Vamos ver algumas dicas com a professora Jussara Mesquita. Chá só pode ser usado quando é feito a partir da planta camélia sinensis ou tea sinensis, que é a planta de onde se faz o chá verde, o chá preto e o chá olong. O que a gente faz, na verdade, em casa, são infusões, decocções ou macerações. Há três formas de se fazer o chá. A primeira delas é a maceração. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês de maceração, que na verdade é um método muito simples, em que consiste em deixar a planta em contato com um líquido extrator. Esse líquido pode ser água, álcool, misturas hidroalcoólicas ou até mesmo óleo, vinho e etc. Aqui como exemplo eu trouxe então para vocês uma maceração de funcho, que é uma planta ótima para problemas de gases intestinais. E trouxe também uma maceração feita em azeite, em que nós colocamos aqui um galinho de alecrim. A segunda forma de se fazer o chá é a infusão, que consiste então em verter a água fervendo sobre a planta. Nós temos aqui então uma infusão feita com alfavaca. E o mais importante da infusão agora é que nós vamos deixar de 10 a 15 minutos abafado para que o princípio ativo possa ser corretamente extraído. Esse tipo de método pessoal, ele é indicado para plantas aromáticas, plantas que tenham princípios ativos, que são voláteis. O que é isso? Que evaporam com a ação do calor. Então esses princípios, por eles serem muito frágeis, eles têm que ficar abafados esse tempo aqui. Também a indicação é para plantas que tenham folhas muito fininhas, flores, então partes moles do vegetal. A terceira e última forma de se produzir o chá é a decocção. A decocção vem a ser um cozimento da planta juntamente com o líquido extrator. No caso aqui, a gente está fazendo uma decocção de folhas de maracujá com água. Maracujá, apesar de todos acharem que apenas as sementes é que são calmantes, mas na verdade a parte mais calmante do maracujá são as folhas, porque elas possuem alcaloides que induzem ao sono e também são ansiolíticas. Então aqui nós temos essa decocção preparada com folhas de maracujá, porque o alcaloide do maracujá, ele não é termolábio, ou seja, ele não se destrói com o aquecimento. Essas foram as dicas para se tirar melhor proveito das plantas medicinais. Então usando os métodos corretamente, a gente vai ter com certeza uma melhor utilização das plantas medicinais sem destruir a substância ativa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti